Terça-feira, na última terça-feira, a gente fez uma festa com fraternização de encerramento das oficinas de xadrez do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinco. A gente fez um campeonato entre eles mesmos de xadrez, onde os três primeiros lugares ganharam cada um jogo de xadrez. A gente fez um lanche diferenciado, servimos bolo de chocolate, sorvete de chocolate, demos certificado para eles das oficinas de xadrez, que eles estão aptos a praticar o xadrez. E também demos para cada criança e adolescente que participou do projeto, que foram em torno de umas 20 ao longo dos quatro meses de evento, de projeto, a gente distribuiu para eles cada um uma caixa de bombom como um presente de ter participado e estar aqui fazendo esse serviço juntamente com a gente. Essas aulas de xadrez oferecidas para o Serviço de Convivência foram aulas em parceria com o professor voluntário. Sim, o professor Alexandre Manzali, que nos procurou na metade do ano para fazer esse projeto no município, porque ele mora no município, ele gosta de estar ensinando xadrez e vê que dentro do xadrez há muitas possibilidades das crianças melhorarem o comportamento, melhorarem o raciocínio ilógico, até mesmo os estudos na escola. Então, foi muito valioso esse projeto. A gente pretende entrar novamente com parcerias para ano que vem, dar continuidade no projeto. E as crianças e adolescentes que participaram cobraram que querem que continue. Então, para ano que vem, a gente provavelmente vai estar continuando e abrindo mais vagas para quem quiser participar. E outro objetivo também com essas aulas de xadrez é tirar esses jovens e adolescentes da rua. Sim, né? Todos os projetos que a gente desenvolve dentro do CRAS é voltado com esse objetivo. De além de fazer uma confraternização, uma convivência, um fortalecimento desses vínculos, dessas crianças e adolescentes, é também tirar eles do risco de vulnerabilidade social que tem nas ruas. Então, assim, eles ficam grande parte do período da tarde com a gente, desenvolvendo orientações, fazendo oficinas de xadrez. E dessa forma, eles não estão na rua correndo qualquer risco de fazer alguma coisa que prejudique a eles.